Após a Ariane terminar o namoro, Lucas ameaça tocar o sino e deixar a fazenda. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Para quem não sabe, na madrugada deste domingo, após uma discussão intensa, Ariane e Lucas terminaram o namoro pela segunda vez. Lucas ficou muito triste, pois ele estava apaixonado, quer dizer, ele está apaixonado por Ariane. Em uma conversa com Rodrigo, Lucas falou em tocar o sino e deixar a fazenda ao dizer assim, Tô pensando em desistir, não dá mais para mim. Rodrigo então aconselhou o rapaz e disse, Não faz isso não, de jeito nenhum, não faz isso não. Então Lucas respondeu, Não estou sabendo mais o que é sentimento verdadeiro, o que é jogo, o que é dinheiro, o que é amor. Desabafou ele. Até esse exato momento, Lucas não tocou o sininho e segue triste com o fim do namoro com Ariane. Pois ele está gostando dela de verdade, quer dizer, que ele está apaixonado por ela. Mas parece que ela não está correspondendo o amor que ele sente por ela. E aí Música